Salve, galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui com a linguagem C. Eu vou estar mostrando um exemplo de um objeto perseguindo o outro, né? Uma espécie de perseguição entre objetos. Eu vou copiar aqui o nosso arquivinho padrão, para a gente já iniciar com a janelinha pronta, né? Se o pessoal quiser, só vendo as aulinhas anteriores. Para quem já estudou até aqui, isso aqui é fácil, né? Mas o pessoal que está aprendendo, eu vou mostrar aí. Aqui a gente vai criar um objeto de tipo retângulo, né? Rect fill, vai ser um retângulo preenchido. Vai ser desenhado no buffer, posição 00, que é o cantinho da tela. O tamanho dele de 40 por 40. E a cor ali é uma cor azul, né? Acho que é azul. Bom, aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar um círculo, para diferenciar aí, desenhado no buffer. Vai começar na posição 200 e 200, 200x, 200y. O tamanho dele vai ser 40 também, né? Vai ser 20 do centro para as bordas. Vai dar 40. E aqui eu vou pintar na cor amarela. Joia, joia. Vou apertar F9 aí. Está aí os dois objetos. Pronto. Vou criar aqui uma função de controle. Gipo void. Vou colocar ela aqui embaixo. Depois do end of main. E aqui eu vou colocar as condições para poder movimentar o nosso objeto. Vai movimentar a nossa caixinha, né? Se caso eu pressionar para a esquerda, ele vai ir para a esquerda e assim por diante. Aqui eu vou declarar variáveis comuns para controlar os nossos objetos, né? Para a gente diferenciar um pouquinho. Então vai ser Px, Py, Bx e By. Agora a gente substitui os valores aqui pelas variáveis. Px, Py, Bx e By. Não vai mudar nada, né? Os objetos vão estar nas mesmas posições. Só que agora a gente pode controlar o nosso objeto através dessas variáveis, né? Elas vão variar e a posição dos objetos vão variar também. Aqui no retângulo, o objeto que a gente vai controlar, eu vou adicionar o Px mais o comprimento dele, mais o tamanho que é 40, né? A mesma coisa para o Py. Belezinha? Está aqui a nossa função já colada. E estamos controlando aí a nossa caixinha. É o nosso player, né? Então a gente vai fazer com que aquela bolinha amarela persiga o nosso player. Vou mostrar aqui um detalhe. Se eu utilizar o else if, né? Ele só vai se movimentar para a esquerda, direita, para cima e para baixo. Ele não vai fazer as diagonais, né? Porque a condição cancela. Se eu quiser que ele faça os movimentos e as diagonais, eu deixo só o if. Alguns programas a gente tem que usar em alguns e outros não. Então é bom saber disso. Aqui a gente vai fazer o nosso sisteminha para poder seguir. E é bem simples. Se a posição x da nossa bolinha for menor que a posição x do nosso player, a bolinha vai estar ganhando. Ela vai estar andando para frente, né? Bx mais mais. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o lado oposto. Se caso a posição x da bolinha for maior que o nosso player, então ela tem que completar, né? Ela tem que perder. Vai ser Bx menos menos. Dessa forma ela vai estar indo para a direita, quando for para a direita, e para a esquerda, quando for para a esquerda. Ela vai estar perseguindo, né? Vai estar seguindo a nossa caixinha aí, nosso player. Bom. Agora eu vou aumentar aqui a velocidade. Vou deixar a mesma velocidade do movimento. Então ela vai seguir simultaneamente, ó. Está se movimentando junto, né? 10 pixels também. Já é jóia? Só que ela não fica bem centralizada, não. Porque a posição inicial da bolinha é no centro e a posição inicial da caixinha é no canto. Para poder tirar essa diferença, que é 20, né? A metade do objeto. Vou colocar aqui, ó. Bx mais 20. Beleza? Agora ela fica centralizada. Ó. O objeto fica no meio certinho, na posição x. Já é jóia? Agora vamos fazer a posição y, né? O eixo y. Seriam as horizontais. Vamos fazer uma cópia aqui. Só trocar de Bx para By, de Px para Py. O resultado também. Vou comentar o x aqui para a gente observar primeiro. E vamos ver a nossa bolinha perseguindo a caixinha, né? O nosso player, na posição horizontal. Ela também não está centralizada, né? É bem simples. É só adicionar mais 20 ali. Como é um objeto redondo, perfeito. Adicionando mais 20, ó. Ela vai ficar no centro certinho da nossa caixa. Na posição y. Agora eu vou descomentar. E a bolinha vai estar seguindo a caixinha completamente, né? Em todos os eixos. Eu vou diminuir a velocidade aqui para a gente ver o efeito dela perseguindo. Eu utilizei isso aqui no Pac-Man. Utilizei no Space Invaders, etc. É um padrão. O pessoal não souber como fazer, já sabe agora. É bem simples, né? E daí dá para criar outros tipos de jogos. É um princípio aí de uma inteligência artificial. Bom, agora eu vou mostrar um joguinho que eu utilizei. Esse mesmo código, esse mesmo exemplo. É o Revenge of Ears. Eu estou fazendo ainda, né? Está faltando muita... E daí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Espero que o pessoal tenha entendido e gostado aí Quem gostou dá um like E até a próxima aí galera Valeu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL